É importante lembrar a população que o município não decide sozinho com relação a que grupo irá vacinar. Isso depende do repasse de vacinas pelo governo federal e, consequentemente, pela Secretaria Estadual de Saúde. Como é feito o repasse de doses ao município? O governo federal repassa ao governo estadual e, através de resolução de CIB, são determinados grupos prioritários a serem vacinados. Considerando a baixa procura da população com comorbidade para a realização da vacinação contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, decidiu, em reunião, ampliar o público para a vacinação. Com isso, mediante a disponibilidade de doses, a Secretaria Municipal de Saúde está planejando a realização de vacina para as pessoas sem comorbidade, para o grupo geral, com 55 anos acima. Então, basta procurar a Unidade Básica de Saúde para realizar o cadastramento e retirar o Vale Vacina. Então, todas as pessoas que são munícipes de Barra do Garças podem estar procurando o PSF mais próximo de sua residência e realizar o cadastro. Então, a gente pede que a população tenha um pouquinho de paciência, que logo, logo, a gente vai estar vacinando toda a população conforme o Ministério da Saúde for disponibilizando doses. Obrigado. 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 Obrigado.